Olá pessoal, eu vou ensinar uma técnica para fazer conversão de dados. Vamos supor que eu tenho meu plano de saúde aqui, e eu vou criar um campo chamado teste. Agora quando eu entrar aqui nas informações, já não vai aparecer nada, porque eu alterei a base, mas não converti as informações. O que que eu vou fazer, a primeira coisa, eu vim aqui no projeto e vou colocar o seguinte aqui, versão nova is igual a 1, a minha primeira versão vai ser 1, aqui eu vou botar versão atual is inteiro igual a 0. Então aqui eu primeiro estou lendo para ver se já existe uma configuração in da versão atual. Se caso chegue ela vai pegar, aqui eu vou fazer uma pergunta, se a versão nova maior que a versão atual, quer dizer que nós vamos ter que converter. aí eu vou executar o que é a procedura. E já mandei ele gravar. dar um trace end. Agora aqui dentro do projeto de novo, agora nós vamos fazer a conversão. Aqui eu só vou trocar a conexão. Essa rotina ficará disponível para vocês, em que ela vai fazer a conversão toda para vocês, com todos os arquivos. Ok? Então aqui eu criei uma variável arquivo lista, que vai pegar todos os arquivos. Eu pergunto se a conexão provider é um client server. E aqui eu estou dando um folete e varrendo todos os nomes aqui. E aí ele vai modificando. Tem várias maneiras de fazer isso aí, mas essa aqui eu achei bem simples de se fazer. Eu vou agora trocar a versão para 3. Aqui eu não preciso mais dessa parte aqui. E vamos testar agora. Ó, aqui está dizendo que vai converter. Botou ali e converteu. Final. Já apareceu meus dados aqui. Se eu entrar aqui de novo. E já não fez a conversão. Se eu mudasse aqui para 4. Só que agora eu vou tirar aquelas informações lá. Vou deixar ele só fazer o... Só os 3. Ó, fez a conversão. O cliente nem percebeu isso aí. Aqui é o exame INI que eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, ele já criou um INI e a versão atual está no sistema. Você tem que gravar no computador. Bom, essa é uma dica que eu usei. Estou usando o meu sistema e gostaria de passar para vocês. Espero que ajude a vocês. Até mais.